Amor e Tradição Cavalo e o Coração Pois tá chegando o rodeio do amor e tradição Prepara, puxa, o cavalo e o coração É na fazenda, é isso com amor e tradição Preste atenção gauchada de todo o nosso Brasil Tá chegando o mês de abril E o negrinho te espera Do rodeio nacional Do amor e tradição Tem muita programação Combida toda a galera Vai ter tertúlias, concursos e festivais Leilão, shows, exposições E esportes radicais Provas pela sua parte E gineteadas Quatro fandangos Cuiuto Pra animar as madrugadas Prepara, puxa, o cavalo e o coração Pois tá chegando o rodeio do amor e tradição Prepara, puxa, o cavalo e o coração É na fazenda, é isso com amor e tradição Prepara, puxa, o cavalo e o coração Pois tá chegando o rodeio do amor e tradição Prepara, puxa, o cavalo e o coração É na fazenda, é isso com amor e tradição Alô, querida, rio negrinho, espelho da nossa tradição Sou gaúcho de devoção, por isso Deus é meu patrão Meu gerente é Jesus Cristo Tô chegando pro grande rodeio da fazenda Evaristo